Ficou pela equipe da Amazon Creeps segurando o posicionamento E olha a Nil, já ganhou o posicionamento ali da Los Grandes Aí os jogadores da Los Grandes ali ó, nas casinhas quebradas Aí vemos o Nefiro também, o jogador ali tá esperto no lance Aí o Nefiro esperando ali o jogador São 40 vivos aí nesse momento, aí temos o Bueno Aí o jogador espera ali ó, deu o bala ali pra cima do Piri Jogador no chão, descarregou ali, vem dando pra cima dele De grossa agora meus amigos, é pra fazer cantar Olha o Bueno, aí o jogador vai descarregando, já mandou o Piri pro lobby Já tem aí o jogador da Los Grandes no chão, complicou aí pra eles Olha o Bueno, aí o jogador ali ó, o Gays também vai punindo Não tira tanta vida, é verdade, mas o Gays ainda pune, ali o Gusto Aí o jogador se movimenta, eles deram bala, garantiram uma eliminação Mas não quiseram comprar briga tanto assim, Su É, agora vai ficar até um pouquinho complicada pra equipe da Nil Que tá dentro do Gays né Então a Los Grandes já fica no posicionamento também Em marcação da Checkmate E o Angelo Brenin, são todos os players aí da Alt esperando agora né Não vão sair daí por nada Enquanto ó, Mamutidas e Rafa Eles aí ó, dando aquela volta O Mamut meio sozinho, meio isolado ali o jogador Da Los Grandes e tem uma Nil pela frente Pode ser complicada nisso Pode pegar Nil pelas costas né Então pode complicar um pouquinho, tá na vantagem de cima pra baixo A gente sabe quem é mais favorável E olha aí a Nil passando por sufoco, Carlos Já levou ali o jogador, o Bueno já foi pro lobby E Mamut tá sozinho O único player da squad Parecia que ele tava sozinho ali, não é? Eles estavam tão juntinhos ali ó, que parecia um só Aí o Mamut, aí o jogador com 10 de vida, 15 Agora vai se recuperando, colocando a vida nos trilhos E o Dunzo, ó, vai sendo eliminado O Rafa já foi, o Biri também O Mamut tá ali ó, pra fazer a diferença agora E a Nil, mesmo na desvantagem do terreno, Su, deu muita bala Dá trabalho né A equipe da Nil tá em desempenho sensacional Durante a competição da Série B A gente viu que o jogador conseguiu colocar mais um player da Los Grandes Então ficou dois jogadores agora pela Los Grandes E olha a trocação entre Up Game e W7M aqui em Clock Tower É final meus amigos, tô falando, o ritmo é diferente Olha o TKZ, aí o jogador pé pra cima É duas vectors agora pra fazer cantar Enquanto a Amazon Clips cai na 11ª posição Olha o Strong, aí o jogador deu mais bala ali pra cima do inimigo P90, agora México também tá por ali Com um Mega, aí ó sua Mag Aí vemos Isaac, aí o jogador dá mais bala Atropele, pelo menos nessa queda Não vai ser buia da Up Não vai se levar o buia Vamos ver se na próxima vem Mas continua a trocação entre... E agir meus amigos, pra quê? Olha o Killed Ali na parte de baixo o jogador da CK São 100 jogadores do game Olha o Quarry Descarregou pra cima dele O Killed abatido logo em seguida Neizinho sozinho O único player da squad Acho que não Vamos ver as trocações que pode rolar realmente em Brasília CKM se mostrando muito agressivo Novamente a gente tem ali a equipe da Amazon Clips passando sufoco, né? Checkmate muito bem Conseguindo ali dois squad pra conta, né? Fez ali as suas eliminações E é isso, Carlos Tem que correr atrás A galera tem que agressivar A gente tá vendo esse estilo de jogo da Checkmate Que está dando certo Olha a Up chegando próximo a Checkmate Carlos É, voltar com tudo na terceira queda, Carlos Porque senão começa a prejudicar E vambora, meus amigos Vambora Aí, Isaac Aí o jogador tenta uma granada ali pra cima da K9 A granada explode A granada perfeita São três lines muito perto Olha, Isaac Aí o jogador tenta ali dar mais um acerto O escapas ali pra cima do jogador da K9 E foi de P90 ali, ó Pra fazer um estrago Colocou dois jogadores no chão Só que a saída é difícil Alô, os grandes Agora é só segurar ali os jogadores Vemos aí, Beere Tem ali, ó Duas vectores pro jogador Eles vão tentar ali Fazer aquela saída Enquanto a Out De cima pra baixo Metendo bala Olha o Mamute Aí o jogador K9 Também vem grossa ali pra ele Eles vão agressivar Vão tentar ir pra cima Busca ali o cover Que cover? Que nada É pra cima e só bora Olha o Mamute Aí os jogadores vão ali avançando Gelo por gelo Cover por cover Mamute agora dá aquele tempo Respira Pensa o que eu vou fazer agora E a Out Ele tentando segurar Olha o Daz Aí o jogador no suporte Três, ele sobe A Out ameaçada ali Pela Los Grandes É pra fazer segurar agora Aí o Daz Aí o jogador vem dando bala Descarregou ali pra cima dos inimigos Tem lança Tem canhão de mão Rolando por um lado Pro outro Olha o Rafa Aí o jogador se movimenta O Ignatio foi pro Chema Acabou caindo ali Pelo canhão de mão do Rafa O Rafa vai tentar ir mais uma vez Mais um Dois jogadores no solo É pra fazer a diferença agora Tentar ir mais uma vez O canhão de mão Eles vão ali pro Squad Wipe Acerta mais uma Bala arranca mais um Capa da Cartola Só tem mais um jogador Da Out A Los Grandes sobe Meus amigos Subiu Levou e fim Oxô Perfeito Um rush perfeito Pra equipe da Los Grandes Que consegue levar o Squad Todo da Out Gamer Que demorou pra fazer uma rotação Né Carlos E aí acaba prejudicando E olha a Team Story De nada De querer fazer uma rotação Diferenciada não Meu filho Eles foram É pra cima Olha a PS vindo Meus amigos Olha o bicho vindo Moleque Olha o marrinho Aí o jogador tentou segurar Só tem o Matuto O único player do MagSquat Complicou pra ele A TSP Bem demais Atropelando um curum por ali Olha o Vitinho É pra descarregar Vem em bala Ali pra cima do jogador Dá um tempo ainda Coloca ali o jogador O amigo dele No game mais uma vez Só que a safe não para Tem que acelerar O Vitor Aí o jogador deu mais bala Também ali pra cima do inimigo É pra fazer cantar A WM agora É pra funcionar o suporte Vem ali bala pra cima Do Duz A CK já caiu São 4 contra 3 Quem será que leva? Olha o Duz Acabou caindo ali Pelas mãos O Vitor Aquela bala Que canta canta bonito Fez Cantar o Vitor Mais um gelo O jogador Que é o Buia Ele quer a vitória Só que tem que tomar cuidado Também tem gente muito boa Ali do outro lado Eles tem toda vantagem numérica É só correr Só acertar Maravilhoso 7 pontos A CK CK e Team Solid Estão no desempenho Estão na regularidade Maravilhosa né Aí em terceira Nitrox E como eu disse Up Game K9 vai ter que correr muito atrás Com apenas 2 pontos Já aconteceram 2 quedas Quanto a W7M Dando bala ali pra cima Da Los Grandes Aí Isaac Aí o jogador conectou Algumas balas ali Descarta Sem capacete o jogador Tem que tomar um pouquinho Mais de cuidado Isaac tá ali ó Fez aí o seu domo também Pra não ser surpreendido Aí o jogador Da W7M Enquanto ó Temos aí Uma K9 Também ali pertinho Da Los Grandes A Los Grandes aí Com o Biri Mamute machucado O Biri ali tem 2 vectores Também ali Na curta distância O jogador vai ser essencial Ali pro time E o Mamute coloca ali O K1M no chão O jogador da K9 Foi pro solo Olha o Danza Aí o jogador descarregou Aí vem de algo Pra cima dele Uma, duas balas Descarregando ali Pra cima do jogador Estreifou Bateu, voltou E o Goiás tomou capa Olha o Rafa Aí o jogador na cara Na coragem Já tem player no chão Goiás foi pro solo 2 vectores agora Pra fazer cantar Tem um iglu Se protegeu Olha o Rafa Tá protegido De todos os lados O jogador Ele mesmo Ele destruiu Seu iglu Toda sua Todo seu monumento Que tinha feito Ele mesmo colocou no chão Olha o Biri Aí o jogador Vai pra cima E a K9 Só tomando capa ali A Los Grandes Meus amigos Vem na confiança agora Só que o Mamute no chão Tem que tomar cuidado A compensa não pode Também ser tão excessiva Aí o Biri Aí o jogador Esperou ali Duas vectores pra ele O jogador só aguarda Granada Pra tentar surpreender E a Grana voltou pra ele Aí o Biri Momentaneamente cego Rafa também tá por ali O jogador dá aquele tempo Respira fundo Vai se curando Mamute no chão Acabou caindo ali O jogador da Los Grandes Aí o Mamute Tentou acertar Bala A mira foi pro céu Matou o passarinho Rafa Ih Rafa Agora sim Vem cá Pra cima do México Mais uma bala Biri sozinho O único jogador Da esquadinha Abandonada No Biri É pra fazer a diferença Bateu no peito E falou Aqui Manoel Bem demais Ele Biri Quatro eliminações Ele pra ele Su Implacável A equipe da Los Grandes É de Marlinho Eles aí ó Vão buscando as eliminações Vão dando aquele tempo também Enquanto temos aí a Alt Tentando dar bala E o Marlinho Elimina Agora o jogador Dá se cair Su Eles jogaram tão safe E que acabaram se encontrando por ali Fizeram a mesma rotação Vão dentro do gás E acabaram Indo pro mesmo canto do mapa Onde se encontraram Nada favorável Pra equipe da CK Que tão ali Topo de tabela Era só manter Só manter a regularidade E caindo ali Muito cedo Digamos assim Caindo em décima colocação Complica um pouquinho E dá toda vantagem Pra equipe da Team Solid Se distanciar cada vez mais E a equipe da Nitrox Os grandes ali E as equipes que tão abaixo A avançar Pra aquela segunda colocação E olha isso Três Quatro Lines Embaixo do mesmo drone Meus amigos Só vamos Olha o Mamute Aí o jogador Já ganha ali uma nova posição Eles com a confiança São dez eliminações na conta Eles querem essa vaia Eles querem buscar a série A Bire no solo Aí o jogador Que já eliminou seis Dessa vez tá ali no chão Dust também Só tem Mamute Mamute É com você agora Mamute É pra fazer a diferença Aí o jogador Ganha aquele tempo Temos em Salles também Jogadores Amazon Crypt Eles com duas kills na conta Duas eliminações Ele no total buia Mas querem manter a ponta Olha o Mike Aí o jogador chegou pra ali também Amazon Crypt Com três jogadores E esses seis Então é um três Três A briga justa A briga igual Salles ali no solo Eles agora num dois Dois Leva no E a Nitrox Nil Os grandes aí ó Vão ter que começar Correr atrás Quarenta e seis pontos De diferença Da Team Solid pra K9 E quarenta e cinco Pra PS PS Ele pra cima dele Vinte nove players Vinte nove jogadores Do jogo Olha o Leste Ele vai desvalar Pra cima do Master O Master já no solo O jogador caiu E a Alt Vai brigando ali com a Los Grandes Tem jogador dos dois lados Ali no solo E agora é briga pra todo lado Meus amigos Tudo que não aconteceu Acontece agora A Alt cai Na nona posição Todos os jogadores Ali eliminados E a Los Grandes Agora é se segurar É pra se segurar agora A W7M também já foi Todos os jogadores caíram Marlinho vai punindo Vai punindo ali Os jogadores A Los Grandes A TS tá no jogo A TS é só manter a calma A TS tá na tranquilidade Eles querem Quem sabe Mike Zumbui Eles querem Essa classificação adiantada Olha o Qualy Quatro jogadores Ele é um game Descarregou ali Vem isso Cara pra cima dele Ali o Qualy O Vitinho também tá no jogo São todos os jogadores Ele da TS A VG vai ter que avançar Esse Gays não para Meus amigos O Gays não para Olha o Vitinho Segura ali a granada Pra tentar surpreender Boa granada ali do Vitinho Jogador no solo É pra cima ali do balão Tentou mais uma E o fogo ali Dentro do Gays O Vitinho Pra fazer cantar Meus amigos Boa 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 Vitinho A Los Grandes Cai ali Na sexta posição Também a trocação Que não para A trocação não para Por um segundo Não pisca meu amigo O Pisco perdeu Olha o Vitinho Aí o jogador vai avançando A K9 cai também Na quinta posição Descarregou O E-Vector Para cima dele Quatro eliminações Ali na conta do jogador Eu disse É o jogador Que vem te destacando Ali pra TS Eles querem Quem sabe Mais um buiço TS é incontestável Carlos Está sensacional Essa equipe Que eles fazem Nessas trocações É numa calma É numa leveza Que parece assim Que nem estão jogando Uma final Carlos Parece fácil Meus amigos Olha o chinês Amazon Crips Segue todos eliminados E meus amigos A hora é agora Vambora Aí o Vitinho Tentaria a granada Para cima do jogador É para fazer o avanço É para garantir o buia Granada para cima E marca Assim Nada Nada ainda está definido Os grandes Trinta e sete pontos Na terceira colocação Tinha da última sala Olha o próximo Aí o jogador No jogo 27 jogadores em ação Quem será que leva Vemos aí Mike também O jogador olhou Com o perigo por ali Eles tem que buscar a safe A C Caeta ali ó Na boa A C Na equipe da Nil A Nil está fora de safe A Los Grandes está bem posicionada E mandando muita bala E agora é descarregando Ali para cima da Nil Uma multildas foram para o chão O Biriton ali do outro lado É da CKM Aí vemos o Matuto também Jogador avançou A W7M Caia na oitava posição Olha o Matuto Descarregou ali para cima do jogador Vem de Thompson para cima dele E a Nil avança Meus amigos A Nil faz o avanço Acabou caindo Acho que a própria granada ali ó Olha o Matuto Sozinho Único jogador da squad Corre Corre Aperta o passo Matuto Aí o jogador buscou ali O novo funcionamento Tem lance É para brilhar É para fazer Cantar agora Busta ali também Derruba o jogador da CKM São 19 jogadores em ação E meus amigos A safe não para A safe não perdoa A TS com 3 jogadores ainda no game Corre Foi para o solo Vitinho está sozinho Único player da squad Vitinho Vambora Vitinho Vambora Vitinho Ali troca ali com o chinês O jogador recoloca ali o Romeu no jogo E descarrega ali E um bala ali para cima Bem Ali o chinês De SKS Fazendo a diferença A Los Grandes ali Coloca jogador da TS também no chão Agora aquela briga justa Aquela briga insana Olha o chinês Aí o jogador descarregou ali Bala para cima do inimigo A TS cai ali na terceira posição São 11 jogadores vivos Meus amigos A hora é agora A hora é agora Onde o circo pega fogo E o palhaço não tem extintor Só bora Olha o Bire Aí o jogador vai ali Se adiantando gelo por gelo Cover por cover O Dust também está ali Já levou 4 nessa partida Olha o que também está ali Já levou 4 nessa partida Olha o Vitor Aí o jogador ali Dario Trots Eles com o ano completíssimo Eles querem aí Esse segundo lugar Vem descarregando O Biga fez ali Aí o Zé Perkan Está ali para cima do Bire Vem mais bala Romeu também no solo O jogador da Nitrox Tem que estar dentro Tem tag esperta ali no lance E a safe não Para a safe Não perdoa Já coloca ali o dance no chão Ah Los Grandes vai sofrendo Sofre muito E caem ali Na terceira posição Para o Vitor Aquela briga igual São um 4 de um lado O 4 do outro Nitrox E caer Quem será que fica ali com o Buia A Nitrox Que é a dobradinha O lança Canto ali do Killed Tem jogador no chão Mais um lança É para fazer a diferença Agora lança no pé Jogador para o lobby Vambora Killed Para o Killed Aí o jogador tentou Coloca ali mais um player no chão O lança vai e solta a diferença Vim Bala para cima dele Marca Em cima dessas duas novamente Vou ficar muito curiosa Para saber quem vai sair vitoriosa Nessa trocação Um avião centralizado Não vai dificultar a rotação Para nenhum canto Se é Um jogador apenas Acha que bate ali Foi cair em cima de uma caixa Muito arriscado Hein meu amigo Você se distanciar Do seu squad Assim só por conta de uma caixa Vai ficar por ali Meio isolado Até mesmo que Team Solid Já recuou Já sumiu de vista Então meteram o pé E olha isso A Los Grandes vai brigar com a TS Aí o Vitinho Jogador ali se movimenta Temos aí O Quari também Pekzinho Eles que perderam o Neizinho Pelas mãos Pelas mãos aí Da Los Grandes E a Los Grandes precisa Disso meus amigos A Los Grandes precisa aí ó De eliminações De pontuação Aí o Biri ali tomou bala também Sobe um capa ali O Pekzinho Para cima dele Olha a granada Jogador ele fez o seu domo Mais granada canto Aí o Vitinho falou Amigo Eu volto talvez Numa próxima Nessa daqui Tchau tchau Foi embora ali o Vitinho Sem olhar para trás Sai embora ali o jogador E quem levou a melhor Foi a Los Grandes Tem Solid Passando sufoco Uma coisa que a gente não viu Nessas cinco Nessas cinco quedas Que já teve né 150 no corpinho Para ficar esperto Olha o Marlinho Aí o jogador espera Duas vectores aí para ele Caduzera já coloca Ele mamute no chão E a regra é clara Derrubou O avança Olha o Marlinho Aí o jogador só esperando aí A hora de agir A hora de fazer a boa Caduzera um excelente suporte E a W7M Dando o bala ali para cima Da CKE Aí vemos o Isaac O jogador conectou E me senta ali para cima O inimigo O Marlinho foi para cima Agora é duas vectores Para fazer a diferença Levantou o domo O capa subiu O jogador no chão O rapa ali no solo É mais bala Para cima ali dos jogadores Vai punindo ali a Los Grandes O Bire eliminado A Los Grandes Cai na décima posição Décima posição para Los Grandes Fica difícil a classificação direta É Por ali o Vitinho aí Está sobrevive Dando o bala ali O Caduzera Mirou Fotografou E ajuda aí Diretamente ali o Vitinho Agora o Vitinho Caiu A Tim Sobe De cara Na quinta posição São quatro Equipes ainda no jogo Olha o Sargos Descarregou Chequemate Já foi Chequemate também Já subiu Quem será que fica com o boia Quem será que garante A última vitória de hoje Temos aí Amazon Clips Eles com quatro jogadores Oito kills Na conta Descarregou O capa Subiu Vem embala Ali pra cima De ele Ali Amazon Clips Olha o Saris Aí também vai dando bala Avançando agora E a Nitrox Mantém Se mantém no jogo Nil também está por ali É tudo decisivo É a reta decisiva A Nitrox Cai na terceira posição E agora meus amigos A Amazon Clips Tem a vitória nas mãos A vantagem numérica É excelente Tem bala ali pra cima Olha o Saris Acabou caindo também O Nepiro ali Com a bala Vai tentar Granada ali o Mike Granada ali pra cima Do jogador O Mike vai avançando É pra fazer a boa Vai descarregar agora Pra cima do jogador Passando vazio Agora sim Coloca ali o player no solo Acabou caindo também Eles ainda resistindo Eles ainda vivos Meus amigos Eles estão vivos Olha a Nil Só com o Gustaf Gustaf É pra fazer a boa Não deu Não deu Não deu